Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane, desfalciane, desfalciane Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane, desfalciane, desfalciane Chegou a hora do desce, desce, desce Desce, desce, desfalciane Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane, desfalciane Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane, desfalciane Desfalciane, desfalciane 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 Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane, desfalciane 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 Chegou a hora do desce, desce Desce, desce Desce, desce Desfalciane Desfalciane Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfalciane 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 Despausar